Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento, Hospital Oswaldo Cruz. Urologia avançada com equipamento moderno para um diagnóstico preciso. Olá, boa noite. Veja hoje no J2, momento de desespero. O criminoso rouba carro e foge com o bebê. Uma testemunha tentou correr atrás do assaltante. Em um áudio, ela conta como foi a perseguição. Eu tô tão ruim que eu não sei o que eu vou fazer. Moradores de Xambuá encontram corpo dentro do rio. Susto na Araguaia, barco fica desgovernado depois que piloto caiu no rio. E ainda verão tocantinense aquece as vendas do comércio. E não são só os banhistas que aproveitam o lago. Modalidade de pesca esportiva cresce no estado. Pesquisa revela aumento nas vagas de emprego no mês de maio. No estado, o número de contratações no mês de maio foi maior do que o registrado durante o mês de abril. É o que você confere agora, no J2. Um assaltante foi imobilizado nesta tarde ao tentar assaltar o celular de um homem que estava fazendo trabalho da igreja pelas ruas de Araguaína. Vamos ao vivo até lá com a Lorena Guiá, que tem mais detalhes desse caso. Boa noite, Lorena. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.